Eu acho lindo a amizade, eu concordo, eu aceito muito assim, eu acho legal quando a mulher com mulher é amiga, que existe mulheres amigas, mulher com homem também existe, separa, tem amizade depois de separação, e homem com homem, por que não pode ser amigo? Tem amigos, com certeza que na plateia deve ter amigos de verdade que vieram juntos hoje, tem amigos hoje, tem amigos, tem amigos que vieram juntos, dois, tem amigas ali, tem dois amigos ali, vocês, por favor, tem dois ali, dois amigos, por favor, vocês poderiam vir aqui, aqui, é onde é, ali, aí tá ali, tem dois ali também, tem amigo que só, tem dois também, peraí, você quer falar o que com eles, vem aqui, vem cá, vem aqui, tudo bem, qual o nome? Eu sou o Fábio, Fábio, e você? Pedro, tudo bem, Fábio, tira o lipo aí, tudo bom, prazer, são amigos, são amigos, né? São amigos, tem mais dois amigos ali, por favor, vem os dois amigos aqui também, se eu não tiver amigo é melhor, deixa eu roubar esse aqui seu, fica aqui desse lado, é dessa amizade que eu tô falando, qual o seu nome? Leonardo, e o seu? Nicolas, Leonardo e Nicolas, obviamente, obviamente, os quatro, vocês dois, vocês dois, pergunta pra vocês, obviamente vocês são amigos há quantos anos já? Cinco, cinco anos, aí, vocês quantos anos? Cinco, cinco anos, olha aí, se tivesse combinado não tinha dado certo, é isso? Cinco anos de amizade, vou dizer uma coisa, já viajaram juntos? Já, não, já ficaram no mesmo hotel, logicamente? Já, mesmo quarto, hã? Mesmo quarto, mesmo quarto, às vezes no hotel não tem duas camas, às vezes o cara diz, só tem um, e tem que ser usado de amigo, que é amigo, porque não dividiu, dividiu ou não dividiu? Já... Meu irmão começou a dar o caneca assim, filho, amizade é tudo, não tem aquela letra linda? É, verdade. Eu queria cantar uma música pra vocês em homenagem à amizade de vocês, vocês, cinco anos, vocês não sabem, o casal normal, eles estão completando bordas de prato, bordas de ouro, bordas, não tem salvação de bordas não, casal? E eu queria comemorar com uma música que Jorge Matheus fez Eu achei muito linda Quando ele dizia Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos... Linda a letra da música, não dá pra você chorar Eu peguei a letra Meu irmão se emocionou Cantou pro namorado dele que há cinco anos também tá tendo um relacionamento Coincidência ou não A música de Jorge Matheus nós transformamos Eu queria cantar pra vocês Ao invés de eu sosseguei, eu virei gay Essa música já tem quase 15 milhões 15 milhões é a paródia mais vista do ano no YouTube É ela 15 milhões de acesso Eu gravei com o Whindersson Nunes Que é outro viado também Inclusive acabou de passar o teu canal Foi? Foi, foi Foi, foi Solta a música aí e eu vou cantar pra vocês Assim ó Bora A mãozinha vocês aí Tô viado já tem uns três dias Tô cedendo que eu jamais cedi Tô usando o que eu nunca usei Tô enrolando eu vou falar de uma vez Eu virei gay Ontem foi a despedida Virei mono Sou uma bíblia decidida Eu virei gay E por debaixo dos seus panos Botei a mão Fui apalpando Eu achei E gostei Se quer no mato Eu sou papo é feio Se quer curtir balada gay Tem seu parceiro Vão ficar em casa Tão no dia inteiro Tão queimando mais que rosca de padeira E nessa vida Agora eu dou pra dois Três Quatro Quantos vocês quiserem A partir de hoje Não sou mais homem Agora eu sou mulher Se quer no mato Eu sou seu parceiro Se quer curtir balada gay Sou seu parceiro Vou ficar em casa Tão no dia inteiro Seu quarto agora Não vou ter Vai Peppa E nessa vida Agora eu dou Two Three Four Quantos vocês... Peppa Pig A partir de hoje Eu não sou mais homem Agora eu sou mulher Pega na mão Todo mundo Diga Eu virei gay Diga Eu sou seu gay Eu sou seu gay Eu sou seu gay Também sou gay Também sou gay Somos gays Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí Passa pra frente Porque tem muito mais aqui no canal do Prochá Tem bastidores Tem os dias da gravação Tem esquete Tem de tudo Fica ligado